ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apresenta mais duas pessoas envolvidas na morte do PM Paulo Sérgio Portilho. Uma delas seria a mandante do crime. Restaurante pega fogo na Manaus Moderna e a dona de 54 anos fica ferida. O tiroteio no Nova Esperança deixa duas pessoas mortas e outras seis feridas. E mais uma morte é registrada entre os indígenas venezuelanos, desta vez uma mulher. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em todo o estado e agora qualquer pessoa pode ser vacinada. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Hoje a Polícia Civil apresentou mais duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte do soldado Paulo Sérgio Portilho. Uma delas seria a mandante do crime. E a polícia ainda aguarda a identificação para confirmar se o homem encontrado decapitado na M-010 no último sábado também é um dos envolvidos no assassinato do PM. José Clédison Rodrigues, conhecido como o menor do chapa, foi capturado no fim de semana quando tentava fugir com a namorada dele para o município de Novaripuanã, interior do Amazonas. Polícia militar, de forma bem operacional, conseguiram entrar na embarcação sem que fossem vistos e conseguiram efetuar a prisão desse indivíduo junto com essa mulher que se encontrava na parte superior do barco, inclusive com um quilo de substância entorpecente. Menor do chapa negou que tenha ajudado matar o soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado na semana passada na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade, zona norte da capital. Na versão dele, ele relata que ele apenas cavou o buraco e enterrou o corpo, justamente com outros envolvidos. No entanto, ele nos relata toda a dinâmica do fato e os seus comparsas relatam que ele participou, sim, ativamente, tanto da contenção do soldado para segurar ali enquanto estava sendo executado. Já Renata Lima Silva, a dona redondinha, namorada de um dos líderes do tráfico de drogas na invasão, se entregou à polícia na sexta-feira. Conforme as investigações da Polícia Civil, Renata instigou os homens para que matassem o policial. Ela ficou lá incitando todos eles e como eles são aviões do tráfico e ela é esposa do 02, digamos assim, lá do tráfico, todos obedeceram. Então, ela também vai ser indiciada por homicídio, até porque ela incitou e deu a ordem para que executassem. Renata é namorada de Bruno Medeiros Mota, o filé, que segue foragido com Henrique Silva, o Quinho, Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio, William Paiva, o Sorriso, e um homem apontado como líder do tráfico de drogas na invasão Buritizal, identificado apenas como gigante. A polícia agora trabalha para confirmar se o corpo encontrado decapitado no último sábado na AM-010 é de José Isaac Santos, o trem bala, também envolvido na morte do soldado Portilho. De acordo com a Polícia Civil, o corpo segue no Instituto Médico Legal, aguardando pela identificação de algum familiar, ou até mesmo que seja feito um exame de DNA para confirmar a identificação, uma vez que a cabeça ainda não foi encontrada. Tem algumas características físicas, como tatuagem, outras coisas, que possivelmente seja um desses acusados, seria o Isaac. No entanto, até o momento, nenhum familiar compareceu ao ML e nos pôde dar um reconhecimento formal, então não posso afirmar. Até agora, seis pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos, suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar. E na manhã de hoje, na Manaus Moderna, um box pegou fogo. A proprietária do local, uma mulher de 54 anos, ficou ferida. A causa do acidente foi um vazamento de gás. Aqui funcionava um restaurante. Móveis, panelas, entre outros materiais, foram destruídos em poucos minutos. Lidnei, que trabalha bem perto do local, ajudou a apagar o incêndio. Eu estava sentado aqui, aí eu vi ela para lá. Eu corri para pegar a manta lá, pedido nela e para jogar em cima. Aí eu cheguei bem aqui, o cara pediu o tiro da minha mão e jogou para acalmar mais o fogo. Aí eu voltei para pegar o balde e joguei dois baldes com água. Tudo aconteceu quando a mangueira de uma botija de gás se soltou do fogão e pegou fogo. Tinha três botijas no box, mas o problema que aconteceu foi só numa botija, que realmente estava frouxa a mangueira e ela soltou-se e houve o vazamento do gás. E houve aí essa pequena explosão, que originou também o fogo. Só coisou a mangueira aí, eu não tinha o fogo ligado e alarmou. Segundo o corpo de bombeiros, a dona do box, uma senhora de 54 anos, teve queimaduras nas pernas, nos braços e no rosto. Ela foi levada pelos próprios parentes para um hospital aqui da capital. O box foi isolado pelos bombeiros e uma análise na parte elétrica do local vai ser feita para verificar se o restaurante ainda tem condições de funcionar. E Manaus registrou o quarto caso de morte de venezuelano. Dessa vez é uma mulher de 64 anos. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, a idosa identificada como Ruana Garcia, de 64 anos de idade, segundo informações, teve morte súbita na madrugada deste domingo. Além dela, dois bebês morreram vítimas de pneumonia e catapora. E também um homem de 36 anos morreu desde o início da migração. Os venezuelanos começaram a chegar aqui em Manaus no ano passado, fugindo da crise no país. Eles alegam que o principal problema na Venezuela é a falta de comida. Inicialmente, eles ficaram na rodoviária aqui da capital e depois foram realocados em um dos prédios, é esse aqui, no Croado, zona leste da capital, onde há mais de 500 venezuelanos abrigados. Governo e prefeitura se uniram para dar assistência aos refugiados. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, duas pessoas morrem e outras seis ficam feridas em tiroteio, na Zona Oeste de Manaus. É já, já.